Olá! Seja muito bem-vinda, vaidosa! Meu nome é Eliane Fernandes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre iluminador e strobing, tá? E o que é e como usar e se tem aí diferença entre os dois, tá bom? A gente vai começar pelo mais fácil, que é o iluminador, mas antes da gente começar, minha amiga, eu quero te convidar a vir fazer parte aí da nossa turma de vaidosa a cada dia maior. É só clicar aqui abaixo no link da descrição para você começar a ser notificado aí pelo Facebook, tá bom? E se você é tão vaidosa quanto eu, amiga, você faz o quê? Clica aqui embaixo para se inscrever e já deixa seu like. Porque vaidosa que é vaidosa, mas já chega dando like e compartilhando este vídeo, tá bom? Para as vaidosas que chegaram aí agora, se vocês puderem, minha amiga, ajudar a amiga aqui, vocês fazem o quê? Compartilha o link desse vídeo, porque quem é vaidosa acompanha o canal, vocês perceberam que a gente teve um pequeno problema técnico aí com o link do vídeo anterior, tivemos que às pressas aqui criar um link novo, então tem muita gente que vai tentar clicar no outro link e não vai conseguir. Então compartilha aí para mim, meninas, por favor, o link desse novo vídeo aí nas outras redes sociais, com as amigas no WhatsApp, para elas poderem vir assistir também, tá bom? Se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? A primeira da fila, quem que foi, seu marido? Foi a Suelen Cristina. Beijo para você, Suelen, muito obrigada pelo carinho de vir aí, ter a primeira da fila, tá bom, Suelen? Vamos começar então, como eu falei pelo iluminador, que é mais fácil, mais fácil porque a maioria já conhece, né, esse termo iluminar, que é o iluminar, é trazer para fora, né, aumentar visualmente algo que a gente quer valorizar, tá bom? Se você quer esconder, você não vai iluminar, você vai fazer o contorno, porque o contorno é o que diminui, é o que disfarça visualmente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês alguns modelos de iluminador que eu tenho e o que é utilizado aí como base para você poder escolher o melhor iluminador para você. Assim como o blush, o iluminador também deve ser escolhido com base no seu subtom. Quem tem o subtom frio, que é aquela pessoa que tem o fundo de pele mais rosado, deve utilizar aí os iluminadores frios, diferente do blush. Vocês lembram que o blush tinha que ser o contrário, né? No iluminador, não. No iluminador, você tem que realmente utilizar o iluminador de acordo com o fundo da sua pele. Você tem o subtom frio, você vai utilizar os iluminadores frios. E se você tem o subtom quente, você vai utilizar os iluminadores quentes. Tem um estilo de iluminador que ele é duo. Eu denominei ele como duo, entendeu? Porque ele tem os dois brilhos em um produto só. Ele é como se fosse um mosaico, você mistura. Ele tem tanto pigmento frio quanto pigmento quente nele. Dá para você aplicar, utilizar, né? Na verdade, nos dois subtons aí de pele, tá bom? Então, para quem tem o subtom frio, eu indico, eu tenho como indicação para vocês, esse delineador, não, iluminador, que vocês estão vendo aí. Eu peguei o da Fenty Beauty, porque está bem famoso, bem conhecido, para vocês terem uma noção. É esse assim, bem branquinho mesmo, sabe? Bem prateado, bem surfista, prateado, entendeu? Para quem tem o subtom frio e quer realmente brilhar, essa aí é uma indicação. Tem um outro, uma outra cor de iluminador também, que também é um subtom frio, para quem tem o fundo de pele mais rosado, é esse outro aí que vocês vão ver agora. Um frio também, Marinho. O outro. Isso. Ele tem um fundo mais rosado, que é dessa mesma linha aqui, ó, da Vult de Stickzinho. Ele é um subtom frio também, porém não tão branquinho quanto aquele outro da Fenty Beauty, que você tem que ter um cuidado maior para poder utilizar, para você não ficar parecendo aí o surfista prateado, entendeu? Ele é utilizado mais em fotografia, em vídeo, onde ele precisa realmente ressaltar mais, brilhar mais, tá? Um exemplo desse ali que eu tenho para vocês é esse aqui, ó. É bem parecido com essa cor que vocês viram no vídeo, que é esse aqui da Ruby Rose. A Ruby Rose lançou, né, uma coleção inteira desses iluminadores maravilhosos, um mais lindo que o outro, inclusive esse aqui parece muito com aquele da MAC. Mara, mara, mara. Só que esse aqui, ele tem um fundo frio, né, que é de fundo rosado, e fica mais bonito, mais natural, né? Ele traz aquele brilho natural. E quando a gente fala em iluminar, a gente quer dar a sensação de que o brilho é natural, que não é aquela coisa colocada, tipo surfista prateada, entendeu? Você está vendo o brilho ali porque não está bonito. É aquela coisa que quando você se move, você vê aquele iluminado do rosto que ressalta na maçãs, que algumas pessoas pode trazer para o dorso do nariz, pode dar uma afinada maior no nariz. No vídeo de hoje eu estou sem iluminador para poder utilizar com vocês, de um lado o iluminador e o outro lado o strobing, tá? O outro tipo de iluminador que a gente tem são aí os iluminadores, né, que eu indico para vocês, para quem tem a pele quente. Que são os iluminadores com fundo mais amarelado, mais dourado. Porque quem tem a pele quente aí, né, amiga, tem esse fundo mais amarelado, mais dourado, mais cruzeado de sol, não é verdade? Coloca aí para as meninas verem, Marilha. Esse da Rihanna, por exemplo, que é da coleção da Rihanna, né, gente, a Fenty Beauty, é um exemplo assim, bem na cara, entendeu? Vocês viram o que é um dourado. É o iluminador assim como primeiro que você tem que saber usar também para não ficar em excesso, não ficar demais, tá? E fica lindíssimo, fica maravilhoso em quem tem aí a pele negra. Pode colocar um outro exemplo aí para as meninas verem. Olha, esse é um modelo que a gente tem de mais fácil acesso aqui e baratinho, que é esse aqui, da Vult, ó. Eu vou aplicar aqui na mão para vocês terem uma noção do brilho que ele tem. Ele fica muito lindo e natural na pele negra. Porque quando a gente fala em natural, a gente quer trazer aí... Só você clica em seis, clica no seis e arrasta para o lateral. É o marido, né, gente? Isso, marido. Muito obrigada por me colocar na posição certa. Vou colocar esse iluminador aqui. E para poder ficar mais visível no vídeo para vocês, eu vou utilizar a bruma fixadora da Marquette. É maravilhosa, tá, gente? Mas dá para vocês fazerem algo parecido com isso em casa também. Que é só misturar água ou álcool com a glicerina líquida, que vocês conseguem esse intensificador de cor também. Eu vou aplicar aqui no braço. para o iluminador ficar mais denso, entendeu? A cor que vocês conseguirem ver bem no vídeo, tá? E passar, misturar. E fala aí qual é a cor de iluminador que você usa, minha amiga, se você está utilizando aí a cor de iluminador certa para você, para você conseguir esse brilho natural. Quando a gente fala em iluminar, a gente fala em naturalidade, amiga. Tem que ser assim. Nascia assim, brilhando, entendeu? Diferente do Strobing, que já não é mais essa naturalidade, tá? Beijo para a Evelyn Lima. Beijo para você, Evelyn. Para a Cleusa Queiroz, que está aqui. Beijo para você, Cleusa. E para a Sinai Rodrigues. Beijo para você, Sinai. Isso mesmo. A Maria Tejeira. Isso mesmo. Tejeira. Assim está escrito, né, Maria? Maria não tem fotinha, Maria. Coloca a fotinha para a gente poder te conhecer, tá? A Maria Tejeira falou assim. Tentava entrar no outro link anterior e dizia que tinha sido removido. Sim, Maria. Eu falei no início do vídeo que a gente teve um problema técnico. E por isso tivemos que criar um novo link para conseguir transmitir o vídeo para vocês hoje ainda, tá? Então, se você puder me ajudar aí compartilhando esse link novo, amiga. Eu vou te agradecer muito, tá bom? Aqui, ó. Já secou aqui no meu braço. Eu vou aplicar ele aqui para vocês verem. Esse iluminador aqui da Vult, que é o 03, tá vendo? Ele fica lindo em quem tem a pele morena como eu e nas negras também, gente. Fica lindíssimo. Os pigmentos deles são bem pequenininhos, o que é muito bom. E é algo que você deve observar também na hora de escolher o seu iluminador. Porque quanto menor for as partículas, quanto menos visível for as partículas de glitter, mais natural e sofisticado esse brilho vai ser. E quanto maior as partículas de brilho, né, de glitter, mais agressivo e visível vai ser que você está com o iluminador no rosto. Então, observar o tamanho da partícula é muito importante, tá? Vou passar aqui, ó. Tem que passar bastante para vocês conseguirem ver o brilho dele, né? Porque ele é realmente um brilho, assim, bem sutil, tá? Deixa eu ver se aqui na câmera dá para vocês verem. Foca a câmera. Focou, Mari? Não dá para vocês verem, gente. Ele realmente é um brilho, assim, bem sutil mesmo, tá? E como ele é um iluminador cremoso, ele dá para você utilizar também sem base. Para quem gosta de ir para a academia, assim, né? Que é aquele brilho de face natural, dá para você utilizar para poder ir para a academia também, minha amiga. Você vai utilizar sem base, assim, como o blush líquido que eu falei para vocês. Tem iluminador líquido também, só que o iluminador líquido dá para você utilizar depois da base e aplicando um pó translúcido em cima, que ele vai dar aquela sensação de que o brilho está vindo de dentro para fora, né? Aquela coisa, assim, bem natural mesmo, bem soft. Entendeu, amiga? Diferente do pó. Você vai aplicar depois do pó compacto, ele vai ficar realmente muito mais visível. E o líquido dá para você utilizar também para essa pegada da questão da academia, ou algo que você vai fazer e você não quer utilizar maquiagem. Como, por exemplo, a praia. A praia não quer dar na cara que você está de maquiagem, entendeu? Então, esses produtos líquidos te ajudam a ficar com aquela cara de saúde, entendeu? De bonita. Ficar com cara de bonita, mas sem dar na cara que você está de base, está de pota, de corretivo, entendeu? Pode ficar bonita ainda, entendeu, amiga? Então, esse aqui, gente, o brilho dele é tão sutil, as partículas são tão pequenas que nem no vídeo dá para vocês perceberem, tá? Mas tem um outro aqui que a partícula é bem grande, vai dar para vocês verem bem. Um pó iluminador e bronzeador que eu tenho aqui, que fica lindíssimo também na pele negra, é esse aqui, ó. Olha que lindo. Estão vendo esse fundo bem dourado, bem bronze, bem cobre? Olha que lindo. Fica lindíssimo para as morenas como eu e pele negra. Eu vou pegar ele aqui com o pincel, vou aplicar aqui também, ó. Para vocês verem como que só, como eu sou morena, em mim ele só aparece o brilho, com partículas bem pequenas mesmo. Aqui, ó. Está aqui, ó. Ó. É uma coisa, gente, que só quem está pessoalmente mesmo consegue ver aqui, ó. Está vendo? Não está dando para ver, né? Realmente é algo muito sutil, gente. É um brilho, assim, muito, sabe? Não é strobing. É realmente iluminador. As partículas são muito pequenas. Realmente não dá para vocês verem. Outra opção de iluminador que a gente tem no mercado também, que inclusive é bacana para quem é profissional, porque você não precisa ter aí as duas sonalidades de iluminador, porque o iluminador não é tão dispensável assim na necessaire, tá? Se você não tem, amiga, não se desespere. Não é algo que vai, entendeu? Mudar sua vida, mudar o seu rosto. Não, nada disso. Se você não tem, não vai fazer tanta diferença assim. Mas se você tiver, né, amiga, é algo a mais e vai te deixar bonita, não é verdade? Que é o iluminador Duo. Coloca aí para as meninas verem, marido. O iluminador Duo, gente, eu coloquei de exemplo aí esse iluminador da Grift, que é um iluminador que eu uso muito aqui no canal. Você já virou usando ele mil vezes, é o seis, marido. Seis. Vocês já viram eu usando aqui no canal mil vezes, né, gente? Por isso que eu coloquei ele de exemplo. O que é que ele é um iluminador que eu chamo de Duo? Eu denominei ele como Duo. Porque ele tem os dois fundos nele, ele tem os dois subtons nele. Ao mesmo tempo que ele tem partículas de cor rosinha, que é o fundo frio, ele tem partículas douradas também. Então, você consegue trabalhar tanto as mais branquinhas, as de tonalidade fria, quanto as de tonalidade quente também. É esse aqui que vocês estão vendo, ó. Certo. Estão vendo que ele é um mosaic? Ele é uma mistura dourado e rosa. E as partículas dele são bem pequenininhas mesmo, assim. Bem pequenas mesmo. Estão vendo, ó? Partículas bem pequenas, um acabamento, assim, realmente. Bem natural. Vou aplicar aqui no braço também, eu tenho quase certeza que não vai dar pra vocês verem, mas não custa tentar, né, amiga? Esse aqui já é mais clarinho do que o outro, ó. Dá pra vocês verem mais. Dá pra ver? Dá não. Vou ver um brilho aí disfarçado, né? Eu vou aplicar ele aqui em mim, ó. Esse é o iluminador que eu sempre utilizo, eu utilizo ele muito. Então, ó. Fica aqui no dorsinho. O lugar onde você aplica o iluminador é sempre onde você quer realçar. Se você já tem bochechas muito grandes e não quer realçar essas bochechas, não aplique iluminador no ossinho zigomático. Aplique onde você quer aumentar visualmente, como por exemplo, o ossinho aqui do nariz, para o seu nariz poder parecer ser mais fininho. Se você tem a pele muito oleosa, por indicação, eu acho que vai ficar mais bonito se você não aplicar iluminador na testa, que é onde geralmente aparece oleosidade muito mais rápido em quem tem a pele oleosa, para não se misturar essa questão do brilho e da oleosidade com o iluminador. Tá? E muitas vezes, ao invés de você ficar com um ar de bonita, de rica, você ficar com aquela aparência de pele suja. Já viu quando você olha pro rosto da pessoa? O rosto da pessoa tá todo brilhando de oleosidade, de óleo, não é de iluminador? Porque a gente olha e a gente sabe a diferença, quando o brilho é de iluminador e quando o brilho é de óleo, não é verdade? Então vamos tomar cuidado aí com os locais de colocar o iluminador. Tá? Colocar somente onde você quer ressaltar. Quer ressaltar a boca? Vamos colocar no arco do cupido, ó. Quer ressaltar o queixo? Vai ficar mais proporcional com o tamanho da sua testa? Vamos aplicar aqui, ó. Marinho, descarregou o carregador dele. Não tem como eu ler os comentários, né, amores? Complicado. Outra opção que dá pra vocês utilizarem como iluminador também são as sombras iluminadoras. Aqui eu tenho a sombra da Marquette aqui. É uma que eu utilizo muito como iluminador. Claro que ela, como ela tem uma pegada mais dourada, né, mais amarelada, ela fica mais bonita em peles morenas e peles negras, que tem aí esse fundo mais quente. Só que no caso do iluminador, mesmo se a mulher ou quem for utilizar, né, tiver, por exemplo, o fundo frio e for morena negra, o ideal é que ela utilize aí os iluminadores com o fundo mais dourado, porque a cor da pele vai prevalecer muito mais do que o subtom da pele. Tá bom, meninas? Agora a gente vai falar do strobe. O que é um strobe, minha amiga, sua louca? Né, você ligou na tomada, amor? Tá bom? Não tá bom, eu me liguei. O que é o strobe, minha amiga? O strobe, essa referência strobe do inglês vem de estroboscópico. Olha que nome lindo, maravilhoso, né? A gente dá pra botar até um menino com esse nome, estroboscópico, olha que maravilhoso. Vem na referência do inglês aí de estroboscópico. O que que é estroboscópico? É um tipo de luz. Sabe aquela luz que você vai pra boate e ela fica tuti, 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 tuti? Então, é referência a essa luz. Aquela luz que faz pá na sua cara, entendeu? Por isso que tem essa referência do strobe, que nada mais é do que um iluminador pá. Aquele iluminador que chega, chegando, que chega primeiro que você. Esse é o strobe, que tem referência a essa luz estroboscópica. Porque você, minha amiga, tá aí, você ainda não foi pra uma balada, entendeu? Você não sabe que luz é essa que eu tô te falando. Eu vou colocar aí agora pra tu poder ver que luz é essa. Coloca aí, meus meninos. Maravilha. Essa aí, amiga, ó. Essa do tuti, 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 tuti. Essa é a luz, entendeu? Isso dá mar, né? Me senti na balada agora. Essa questão do strobe, gente, nada mais é do que você colocar o iluminador realmente pra que ele seja visto. Não é algo que a gente utiliza aí no dia a dia ou pra uma festa, a não ser que você tenha necessidade de utilizar isso, por exemplo, pra uma foto, pra um vídeo. Naquele tutorial que eu mostrei pra vocês, por exemplo, aquele iluminador que a gente utilizou, super estourado, super visível, aquilo é um strobe. Onde o iluminador, ele realmente é pra ser visto, pra ser notado. Não pra fazer parte de um conjunto, de uma maquiagem, onde ele tá agregando valor ali. O caso do strobe, realmente, é o iluminador que toma conta ali de tudo, entendeu? E eu vou fazer um strobe aqui pra vocês agora. Cadê o... Vou ver pra leitinho aqui, ó. É um iluminador de fundo rosinha que eu tenho. Esse aqui, ó. Essa paletinha aqui da Ruby Rose, ó. Esse iluminador aqui é um fundo bem rosinha, tá vendo? É um fundo frio, ó. Pras mais branquinhas, ó. E ele tem partículas maiores do que esses outros aqui, ó. E foi com ele que eu fiz o outro strobe, strobe pra vocês. Eu vou umedecer o meu pincel pra gente conseguir esse efeito de um brilho mais intenso. Eu preciso intensificar esse iluminador. Ó. Com a minha bruma fixadora, tá? Gente, hoje o marido que vai ler os comentários pra mim, tá? Tá, não, marido. Muito molhado, gente. Dá uma... Abra nele aqui. Tá, gente. Beijo pra você, Beatriz Guimarãs. Ó. Ó. Isso mesmo, amiga. O strobe, ele estoura no flash. Só dá ele. Entendeu? É aquele iluminador assim, que ele vai ficar bonito se você tiver em um ambiente escuro, numa balada. Você quer que o seu rosto se ressalte. Ou então você vai fazer um vídeo, vai fazer uma foto que você... Quer realmente que o seu rosto tenha esse ressalto? Vai ficar bonito. Mas fora isso, pra nós, réis, mulheres reais e mortais, não é algo muito bem-vindo. E que fique realmente bonito, entendeu? Fica realmente algo demais e excesso. E a gente sabe que tudo que é demais, né, gente? A não ser dinheiro, né? Não é bom, né? Aqui, ó. Eu me desci ele aqui, ó. Desse lado aqui, eu vou colocar ele, ó. Já tá dando pra vocês verem o brilho aí, ó. Olha. Tá dando já, né? Tô vendo aqui na câmera. Ó. Olha a diferença do que é um iluminador sutil. Você vê que tem um brilho de leve aqui, mas você não vê o iluminador. Esse aqui, não. Você vê o iluminador, bem visto mesmo. Exatamente onde ele está. Vamos colocar mais strobe nesse iluminador, que tá pouco, entendeu? Tá pouco, a gente quer brilhar. Gislene de João Pessoa, amiga. Beijo pra você, viu, Gatona? Olha... Olha, 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 olha. E aí, meninas, conseguiram notar a diferença aí? Olha, isso é um strobe, gente. É aquele iluminador que estoura e que realmente faz pá. Igual essa luz que vocês viram aí, entendeu? Você viu essa luz que você viu aí pá na sua cara? A ideia desse iluminador é realmente essa luzinha aí, amiga. Ó, tuti, 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 tuti. Entendeu? A ideia é essa mesmo, tá, amiga? E aí, meninas, gostaram de conhecer aí os iluminadores e saber qual que é a melhor cor pra você? Porque se você utiliza a cor errada, o iluminador, ao invés dele, fica com aquele efeito natural de que é um brilho que tá vindo de dentro pra fora, fica aquela coisa visível e grosseira. E fica parecendo que você não sabe se maquiar, mesmo sabendo se maquiar. Apenas aí por utilizar um fundo de iluminador errado. Tá bom, amiga? Podem deixar as dúvidas de vocês aí. O marido, marido lindo, vai estar acompanhando aqui. Leila, beijo pra você, viu, Leila? A Leila falou aí que dá pra anotar, sim, a diferença. A diferença é enorme. Então, quando falarem aí sobre a referência de strobing, vocês já sabem o que que é. Se alguém falar, eu quero fazer um strobing em você. Você fala, não, hoje não, amiga, não vou querer não, tá? A não ser que você vá fazer um filme aí, foto e vídeo fora isso. Vou querer não, viu, amiga? Eu vou dispensar, tá bom? Nicole Santos, beijo pra você, Nicole. Vamos para a chamada, meninas. Podem colocar nos nominhos de vocês que o marido vai continuar procurando aí as perguntas. Porque a gente sabe que tem um deleizinho aí na transmissão, né, amiga? Vamos lá, marido. Adeilda Carvalho, beijo pra você, Adeilda. Gislene Silva, beijo pra você, Gislene. A Thaís Neves tá sempre aqui, né, gatona? Você até comentou no vídeo de ontem, né, Thaís? Eu te vi lá, amiga. Até te respondi. Você viu que eu te respondi? Beijo pra você, viu, Thaís? Já caribei a carteirinha dela? Já caribei a carteirinha, amiga? Acho que já, já tem tanto tempo que você tá aqui. Edinalva Feitosa. Beijo pra você, Edinalva, gatona. Seja muito bem-vinda à turma de vaidanzas, tá? Beatriz Guimarãs. Beijo pra você, Beatriz. Regina Célia, gatona, tá sempre aqui em todas as redes sociais, né, Regina Ciarraba. Beijo pra você, gatona. Rose Novaes. Beijo pra você, Rose. Renata Guimarães. Beijo pra você, Renata. Lani Lopes. Beijo pra você, Lani, gatona. Tá sempre lá no Instagram, né, Lani? Gatona, Lani. Michele Ramos. Beijo pra você, Michele. Ela é outra gatona também. Carolina Seixas. Beijo pra você, Carolina. Ju Fuster, que bom que você veio, Ju. Você tava sumida, amiga. Beijo pra você, viu? Maria Aparecida Cavalcante. Beijo pra você, Maria. Sinai Rodrigues. Beijo de novo pra você, Sinai. Ju Ciara Ciemi. Beijo pra você. Gente, se eu falar algum nome errado, é o marido, tá? Vocês culpem ele, por favor, nos comentários, porque é ele que tá lendo os nomes errados. Nicole Santos. Beijo pra você, Nicole. Solange Santos. Parente, os dois matamos e vai dar outra, hein, né? Beijo pra você, Solange, gatona. Solange, gente, é de uma inteligência essa mulher que eu fico abismada, assim. Aprendo muito com você, viu, Solange? Solange, muitos beijos pra você, gatona. Maria Aparecida. Beijo pra você, Maria. Já foi, Maria. Cecília Lopes. Beijo pra você, Cecília. É a sua primeira vez aqui, Cecília? Me conta, amiga, se é a sua primeira vez aqui no ao vivo, tá? Se for, seja muito bem-vinda à Toma de Vai Dando, tá? Muitos beijos pra você. Ana Dara Nobre. Beijo pra você, Ana. A Ana estava sumida também, amiga, mas eu te vi lá nos últimos vídeos comentando lá. Você viu que eu te respondi, né? Muitos beijos pra você. Tayane Lopes. Você sumiu, Tayane. Que bom que você voltou, amiga. Beijo pra você. Michele Ramos. Beijo pra você, Michele. Maria, gostou do seu nome. Já mandou beijo pra você de novo, tá vendo? Joelma Cardoso. Beijo pra você, Joelma. Gente, sem ver a fotinha de vocês, eu não consigo lembrar. Eu só lembro quando eu vejo as fotinhas de vocês. Eu não sou um ser humano que lembra dos nomes. Eu lembro das fotinhas. Do rosto de vocês, nas fotinhas, assim, ó. Eu sei até quem mudou e quem não mudou as fotinhas. Eu tô no acompanhamento da mudança da fotinha de vocês. Entendeu? Qual o nome aí? Meninas, por hoje, então, é só, tá? Não esquece de deixar o like de vocês e compartilhar esse vídeo pra ajudar o canal a crescer a cada dia mais, tá? Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.